A paralisação começou a zero hora desta quarta-feira, mesmo sendo considerada ilegal pelo Tribunal Superior do Trabalho. Petroleiros afirmam que não foram notificados da decisão e que pretendem cruzar os braços até sexta-feira. A categoria afirma que a greve é de advertência e que não vai afetar na produção e na distribuição dos combustíveis. A categoria decidiu interromper as atividades em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros. Entre as principais reivindicações estão a redução dos preços do gás de cozinha e também dos combustíveis, através de mudanças imediatas na política de reajuste de derivados da Petrobras. Eles também pedem pelo afastamento de Pedro Parente, do comando da estatal. Para a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a greve é de aparente abusividade e tem caráter político. Maria de Assis estabeleceu multa de meio milhão de reais por dia aos sindicatos envolvidos, em caso de descumprimento da decisão. Mas as manifestações seguiram. No início da tarde, petroleiros se reuniram num novo ato em frente a uma das sedes da estatal, no centro da cidade. Motoboys e mototaxistas deram apoio aos petroleiros. Todo mundo pai de família. A gente precisa do nosso trabalho. A gasolina cara, o diesel caro, o álcool caro, tudo caro. Os estoques estão cheios e nós não vamos parar a produção. Porém, se nada for feito até o dia 12 de junho, a FUP e seus sindicatos filiados irão se reunir e deflagrar, assim, uma greve por tempo indeterminado com a parada de produção, da exploração do petróleo, do refino do petróleo e da logística da transferência de derivado no Brasil. Obrigado.